Irmãos, presta bem atenção na letra desse hino A arma que você precisa Pra você guerrear Contra o seu inimigo e o pecado Deus te dará Irmãos, precisamos de lutar Lutar contra o pecado E um dia o céu chegar Irmãos, precisamos ser fiel a Deus Guardar os ensinamentos seus Que Ele nos concedeu Irmão, erga a cabeça, vai a luta A vitória vai se tuar Confio em Deus, você não está sozinho Basta ter fé em Jesus Cristo Lutar contra o pecado Lutar contra o pecado Lá na frente A bandeira Que vitória Lá na frente A coroa De glória Irmão, erga a cabeça, vai a luta Lutar contra o pecado Lutar contra o pecado Lutar contra o pecado Glória, lá na frente e a coroa de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Glória, lá na frente e a coroa de glória.